Poxa, mais uma catraca aí, ó Na peça louca e não para de dançar Donada porra toda, o mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bate o coletão que a movinha mexa a raba Chegou na peça louca e não para de dançar Donada porra toda, o mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bate o coletão que a movinha mexa a raba Chegou na peça louca e não para de dançar Donada porra toda, o mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bate o coletão que a movinha mexa a raba Música 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 Vou preparar, tô com tudo O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As mina tudo de short eu me amarro Música 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 O preparar, tô com tudo O preparar, tô com tudo O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As mina tudo de short eu me amarro O preparar, tô com tudo O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo O meu gravão no talo Treme o rabetão, o som do meu paredão Música 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 Chama, chama, chama Chama no piseiro Só vindo esse hotel, chama assim ó Se rebola vem, se requebra vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola vem, se requebra vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, vem, vem dançar comigo, vem Vem, vem, vem dançar comigo, vem Vem, vem, vem dançar comigo, vem Vem, vem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem E vem, vem, vem dançar comigo, vem E vem dançar comigo, vem E vem, vem dançar comigo, vem E se rebola vem, e se requebra vem Faz sempre que eu te olho, vem dançar comigo E se rebola vem, e se requebra vem Faz sempre que eu te olho, vem dançar comigo Vem, vem, vem dançar comigo E vem dançar comigo Vem, e vem, e vem dançar comigo Vem, vem, vem E sobe, desce, treme, treme e vai meu bem Vem, vem, vem dançar comigo Vem, e vem dançar comigo Vem, e vem, e vem Vem dançar comigo Vem, vem, vem Olha o som dos paredões Vem, vem, vem Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima Deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo no ronjão Aumenta o som aí Esse é o som que vai tocar no seu paredão Asga, bebê Asga, bebê Vem Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo no ronjão Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha que eu chego no piseiro Elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo no ronjão E a poeira vai pra cima E essa mais uma Que vai tocar nos paredões Morena da cintura fina Do que a senha namorada Se tu se agarrar com o velho Garanta não faz danar Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora beber um treo Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão Desse jeito não se acaba Zé de Toca, seu foneiro Morulando a cintura, pinando que essa minha namorada Se por se agarrar com o véio garanto, não falta nada Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora dependa é dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rapetão, desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rapetão, desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rapetão, desse jeito não se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rapetão, desse jeito não se acaba O rapetão, desse jeito não se acaba Essa é pra tocar nos paredões, hein? Chama, chama no piseiro Se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazendo voar Se liga galera, receba aí nos peitos as meninas E hoje o dia tudo tá sendo piseiro Se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazendo voar Se liga galera, receba aí nos peitos as meninas E hoje o dia tudo tá sendo piseiro Respeita, respeita O que eu vou te falar O que eu vou te falar Respeita, respeita, o desmantelho e as meninas tudo doida Respeita, respeita, o desmantelho e as meninas tudo doida Estourou! Tchau, tchau! É o novo passe da sacanagem Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o cuar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o cuar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Respeita, respeita, o desmantelho e as meninas Respeita, respeita, o desmantelho e as meninas Aumenta o som aí Olhou pras meninas Desceu até o chão Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi Daniela, Isabela, a morena Tá aqui, tá A novinha, a paticinha Tá doidinha pra empinar Só sua é problema Imagina se juntar Pissudando, terremoto O mundo vai acabar Quando elas descem Pogam a raba, separam Quando ela empina, 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 empina E jogam lá A raba pro ar Olha o piso aí, menino Olha o piso aí, menino De novo aí, ó Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi Daniela, Isabela, a morena Tá aqui, tá A loirinha, a paticinha Tá doidinha pra empinar Sua só é problema Imagina se juntar Pissudando, terremoto O mundo vai acabar Quando elas descem Pogam a raba, separam Quando ela empina, 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 empina E joga a raba pro ar E joga a raba pro ar Olha o sonho, olha o sonho aí, ó M-Tecas é o nome dele M-Tecas é o nome dele Bah, bah, bah Bah, bah, bah Eries Fim de semana chegou Vou cair na bagaceira Tomaram uma gelada Só pra segunda-feira Feliz onde é o piseiro? Que é lá que eu vou parar Eu deixo o carro De novinha, putarinha vai rolar Fim de semana chegou Vou cair na bagaceira Tomaram uma gelada Só pra segunda-feira Feliz onde é o piseiro? Que é lá que eu vou parar Eu deixo o carro De novinha, putarinha vai rolar Eu vou, eu vou, eu vou pro fizeru, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Jogar água no terreiro, os casseteiros estourou E uma semana chegou, vou cair na bagaceira Tomaram uma gelada só pra segunda-feira Me diz onde é o piseiro, que é lá que eu vou parar Eu encho o carro de novinha, putaria vai rolar E uma semana chegou, vou cair na bagaceira Tomaram uma gelada só pra segunda-feira Me diz onde é o piseiro, que é lá que eu vou parar Eu encho o carro de novinha, putaria vai rolar Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou Jogar água no terreiro que a poeira levantou Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro, eu vou Joga água no terreiro que a poeira levantou Aumenta o sonho Música Olha que hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada A mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Quando eu chegar na farra é a maior sentação Whisky, Red Bull e cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada A mulher não manda em mim, olha a mulher só manda em casa Quando eu chegar na farra é a maior sentação Whisky, Red Bull e cerveja de litrão E as alvinhas muito doidas vão descendo até o chão Chão, chão, com a mão no paredão E as alvinhas muito doidas vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Olha que hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada A mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Quando eu chegar na farra é a maior sentação Desce o Whisky, Red Bull e cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada A mulher não manda em mim, olha a mulher só manda em casa Quando eu chegar na farra é a maior sentação O Whisky, Red Bull e cerveja de litrão E as alvinhas muito doidas vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as alvinhas muito doidas vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as alvinhas muito doidas vão descendo até o chão E a manhã muito doidas vão descendo até o chão Transcrição e Legendas Pedro Negri